Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão de desemprego nos Estados Unidos. Muitas pessoas têm me perguntado se realmente o emprego voltou a explodir, se as pessoas estão contratando, se está um monte de gente recebendo realmente ofertas de empregos, como é que está essa situação, como é que está acontecendo isso. E eu, às vezes, não consigo ver algumas coisas que as pessoas falam. Então eu vou ler, vou pesquisar, vou entender o que está acontecendo, porque eu não vejo isso realmente acontecendo dessa forma. Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos, eu quero que vocês leiam, tá? Eu deixo sempre para você fazer o seu próprio juízo de valor. Eu vou explicar como funciona, depois vocês vão lá embaixo e confiram aquilo que eu estou passando para vocês. Durante essa história da pandemia, desde o que aconteceu, muitas pessoas foram colocadas, foram dispensadas, foram colocadas numa situação de dispensa, de rescisão contratual. Porém, nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui embaixo explicando para você alguns artigos que eu achei, que são bem bacanas para vocês entenderem. Existem algumas formas de dispensa. Uma das formas de dispensa do empregado é quando a empresa está passando por alguma situação atípica. Então, por exemplo, vamos dizer que naquele determinado momento não estão vendendo, não estão produzindo ou deixaram de entregar uma carga de matéria-prima, por exemplo. Muitas pessoas estavam ali, por qualquer situação que seja, muitas pessoas estavam ali trabalhando e não tem como elas trabalharem. Então essa dispensa temporária, que até pode durar um ano, o tempo máximo de uma dispensa temporária dessa pode ser de um ano. Também está escrito aqui nesses artigos que eu vou deixar para vocês. Chama-se furlough. O furlough, ele permite que a pessoa seja dispensada sem quebra do vínculo com a empresa. Ela fica meio que à disposição para ser contratada pela empresa, porém, ela não é demitida. Entenderam como é que funciona? É bem diferente da legislação brasileira, mas eu acho que vocês entenderam. A pessoa é dispensada, mas não demitida. Ela mantém os direitos trabalhistas, mas não tem o salário. Inclusive, nesse caso, a pessoa pode pedir o seguro-desemprego. Então é o que aconteceu. Mais de 39 milhões de pessoas acabaram perdendo vínculo de trabalho, direto, indireto, folha de pagamento, do que for, perderam. Isso foi publicado em diversas mídias. Mas muitas dessas pessoas foram dispensadas nessa modalidade de furlough. Então quer dizer o quê? Quando começou a reabrir, e as coisas começaram a reabrir, não está bombando as coisas dentro dos Estados Unidos, como eu vejo. Ah, não, agora está tudo certo, está tudo... Elas estão começando, são fases. Elas estão... Alguns lugares ainda tem praias fechadas, alguns lugares ainda tem parques fechados. Os parques vão começar a reabrir, vão abrir em uma modalidade de segurança um pouco diferente. de gente. Então, assim, vai ter menos gente, menos lotação, até porque também não vai ter muita gente viajando para os Estados Unidos, porque os voos estão... A maioria dos voos internacionais estão com restrições. Então o Brasil é um dos que está com restrições. Quem está no Brasil não consegue ir lá para os Estados Unidos. Então tem uma série de fatores que vão diminuir isso e vão fazer com que as coisas vão acontecendo aos poucos. Então aquele número gigantesco de empregados que tinha, por exemplo, na Disney, eles não vão ser recontratados imediatamente, né? Principalmente esses que estão em forlou. Eles vão ser recontratados conforme vai reabrindo e conforme vai dando realmente essa lotação. Muitas empresas dispensaram as pessoas em forlou justamente porque elas não querem ter que treinar todo mundo de novo, né? Então ela não quer ter essa despesa, não quer perder esse tempo. É mais fácil para ela, sabendo que uma hora vai voltar, sabendo que uma hora vai engrenar de novo e pegar de novo e que ela vai precisar desses funcionários, ela acaba dispensando temporariamente e a pessoa fica meio que ali, ó... Ela pode procurar um outro emprego, inclusive se ela aplicar um seguro de desemprego ela deve procurar um outro emprego, mas ela fica meio que à disposição da empresa ali e geralmente as pessoas ficam mesmo porque elas não querem perder esse vínculo, tá? O que está acontecendo agora, que está todo mundo publicando, ah não, a taxa agora foram 2 milhões e 400 mil reempregados porque agora está bombando. Não! Havia 30 e tantos mil desempregados, 39 milhões, perdão, que foram demitidos de desempregados, né? E agora foram contratados 2 milhões e pouco. Muitos, eu diria para vocês, a grande maioria, para não dizer todos, a grande maioria dessas pessoas são pessoas que estavam em forlou, ou seja, elas estão sendo chamadas de volta num caráter ainda mais desacelerado porque já era o emprego delas, entenderam? Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho visto uma série de perguntas com relação a isso. Pô, mas o emprego nos Estados Unidos está bombando, está todo mundo contratando, está todo mundo abrindo, está todo mundo explodindo. Filas! As pessoas perguntavam para mim, poxa Daniel, eu vi aqui, as pessoas estão comprando muito. Olha a fila aqui na frente da Best Buy, por exemplo. A fila na frente da Best Buy, que está realmente acontecendo, não só na frente da Best Buy, de supermercados grandes, de Target, de Walmart, tem acontecido isso. As filas ficam por lá de fora, porque tem um número máximo de pessoas para estar dentro da loja. E muitas, como por exemplo a Best Buy, ela está fazendo entrega de produtos do lado de fora da loja. Então, você vê a fila. Mas não quer dizer que é uma fila de Black Friday, porque está lotado lá dentro, que as pessoas estão loucas para comprar. Não, é porque não pode ter mais pessoas lá dentro. Então, eles estão ficando por lá de fora. Conforme vai saindo, vai entrando. Vai saindo, vai entrando. Então, dependendo da área que tem o lugar, ele está hoje com uma limitação de capacidade. Então, é por isso que vocês estão vendo muitas pessoas postando, agora está com fila, que não é fila, porque as pessoas estão consumindo muito. É porque é obrigado fazer dessa forma. Tá bom? Era isso. Eu queria passar essa notícia para vocês. Vou deixar aqui embaixo uns links para vocês lerem. Eu tenho gostado bastante dessa questão de link no vídeo, passado. Já deixei uns links para vocês verem. Espero que vocês tenham visto. Deixe seu comentário aqui. De repente, você pode trazer alguma outra notícia que pode ser mais bacana ainda para somar um debate aqui, para as pessoas entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço.